O que você está fazendo aqui? Está todo mundo te procurando. Não adianta você sacar que eu não estou nem aí. Você errou e pronto. Agora vai lá conversar com ela. Ela está lá dentro. Eu sei. E você não pode ficar aqui sozinha só porque ela chegou. Você é fuga. Que fuga? Que fuga nada. Se ela vem para cá, eu entro. O que você acha que vai ficar nessa brincadeira e a gente sai? Ela sai e você entra? Ela entra e você sai. Isso vai durar até quando? Até a festa acabar. Que chato, hein? Chato você. Eu não estou falando de você. Eu estou falando da situação. Deixa eu dizer grosso. Desculpa, mas eu sei o que eu estou fazendo. Não, não sabe. Sei sim. Uma hora ou outra, vocês não têm que conversar. Ou melhor, você conversar com ela. Pode deixar. Vai lá, Luiz. Renata, posso ficar um pouco aqui sozinha pensando? Ai, às vezes você é muito teimoso. Sou teimoso não. Ela não poderia falar para a Isabel ou para mais ninguém a história da minha mãe. A minha história, a minha vida. E ela não poderia abrir para mais ninguém. Ela não fez por querer. E você também não podia ter se vingado daquele jeito. Você perdeu a razão. E agora você vai ter que se desculpar. Não vai lá, Luiz. Não vai lá. countos. E agora você vai ter que... E agora você vai ter... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto